Agora, por causa dessa confusão toda que você está acompanhando, várias ruas estão interditadas. Eu vou dar a orientação para vocês agora, mas o importante mesmo, segundo o Centro de Informações da Prefeitura, é os motoristas seguirem o que os agentes de trânsito dizem. Então, fique atento aí aos agentes de trânsito. As seguintes ruas estão fechadas. Rua Souza Barros, nesse caso, siga pela Rua Propícia ou então pela Silva Freire. A Rua 2 de Maio também está interditada. O desvio do tráfego segue pela Rua Álvaro de Azevedo. Também há bloqueio na Rua Baronesa do Engenho Novo. Siga pela Rua Álvaro Seixas. E quem costuma pegar a Rua Bernardo Nunes, vá pela Rua Peçanha da Silva. Também outras ruas fechadas são Brandelina Batalha e, nesse caso, o desvio é feito pela Rua Vaz de Toledo. Tem outras ruas ali, a 24 de Maio, por exemplo, que também está com congestionamento nesse momento por causa dessa situação.